Temos uma última informação aqui muito interessante, porque a apresentadora jornalista Sandra Neyberg explicou o meme Kids Elegante. Ela, que hoje está com 55 anos, já fez muito tempo o jornal Hoje, foi lá que surgiu esse meme. Foi uma alternativa encontrada por ela para se conter e não falar um palavrão ao vivo na Globo, após sua colega de trabalho, Monalisa Perrone, ser agredida por um homem durante um link no jornal Hoje, no ano de 2011. Segundo contou no podcast Sem Nome Pode, na época do ocorrido, o então ex-presidente Lula havia sido hospitalizado para realizar a primeira sessão de quimioterapia contra um tratamento de câncer na garganta, e Monalisa foi escalada para cobrir o caso. O que a Sandra contou? E aí, nós chamamos ao vivo a repórter, e na hora que ela entrou e falou Estamos aqui ao vivo no hospital para acompanhar, veio um cara por trás e empurrou ela. E ela é muito pequenininha, magrinha, ela voou. Na hora que aquilo aconteceu, tiraram do ar, voltou para o estúdio e tipo Se vira, é com você. A apresentadora, então, destacou que naquele momento eu não sabia como reagir As expressões que vinham na sua cabeça eram palavrões, que não podiam ser reproduzidos ao vivo no telejornal. E aí eu fiquei olhando aquela situação e eu fiquei pensando que dizer tudo o que vinha na minha cabeça só eram palavrões. Tudo o que eu pensava não dava para ser dito ao vivo na hora do almoço. Não posso ser deselegante com o telespectador. E aí saiu o que deselegante. Foi uma coisa que saiu daquele jeito, sem a menor intenção de nada. Só para eu sair daquela situação constrangedora, eu não sabia o que dizer. Ô, Leão, e virou um meme, né? Foi exatamente aqui nesse momento. Virou um meme, famoso. Que deselegante. Que deselegante. Que serve para várias situações, né? Esse que deselegante, né? Querida Sandrinha, que eu vi começar como atriz lá atrás, né? E participou do Bronco na TV Bandeirantes, lá ao lado do Golias e tal, do Zelone. E maravilhosa, Renata Frons e tal. Querida, querida Sandrinha Neyberg, que virou uma grande apresentadora do telejornal. Eu acho que o Globo Repórter é muito pouco para o talento dela. Mas, enfim, está lá no Globo Repórter. Acho que ela deveria ser recolocada imediatamente na apresentação do jornal hoje. Eu acho que passou da hora dela voltar para o jornal hoje. E a Globo tinha que corrigir esse erro, que foi tirar ela, botar a Maju, tirar a Maju, botar não sei quem, e tira não sei quem, e bota a César Trale. Gente, o jornal hoje é a cara da Sandrinha Neyberg, até hoje. A gente lembra como era bom assistir o jornal hoje com ela na apresentação, né? Para mim foi um erro a Globo ter feito isso. Espero que ainda corrijam esse erro, recolocando ela na apresentação do telejornal. É uma das coisas que faria com que o público tivesse essa delícia de assisti-la novamente, diariamente, exercendo essa função que ela tanto gosta, que é apresentar a telejornal. Né, Léo? Querida. É isso. Colocar ela no encontro também, Isvá, seria sensacional. Vamos botar a Sandrinha Neyberg na programação o dia inteiro. Aliás, gente, já que ele tocou no assunto do encontro, eu preciso dizer, pararam de falar, mas Patrícia Poeta continua sem nenhuma empatia, sem nenhum carisma, comandando aquele programa que está cada dia mais chato. Impressionante. Podia botar a Sandrinha Neyberg, qualquer outra pessoa mais empática, mais carismática, né? Porque o programa está lá, mas está lá só, né? É realmente lamentável, realmente lamentável. Eu não sei mais o que opinar, Léo. Eu não tenho poderes sobre a Globo, nem acho que nem você tem, então a gente simplesmente só aceita mesmo. A gente não ganha pra isso. É só a gente não assistir, galera. Ah, não gosta? Não assiste, pô. Deixa lá o programa. Não assiste, não. Eu não assisto, eu estou dormindo nessa hora. Pelo menos a Fazenda me dê um presente. Não acordar cedo pra assistir a Patrícia Poeta na minha televisão. Isso aí é uma coisa ótima. Que sensacional. É verdade.